Amor! Tô! Tô aqui no quarto, amor! Pode vir, tô aqui! Amor, você tem que mesmo viajar? Amor, a gente já conversou, não conversou? Eu tenho que viajar. Você acha que eu quero? Passar três dias, final de semana, sexta, sábado, domingo, longe de você? Não queria, amor. Queria tá onde? Domingo, lá, almoçando com sua mãe. Mas eu vou fazer isso? Não vou. Por quê? Porque eu tô pensando em você. Você não gosta de ir pro shopping? Gastar dinheiro? Quem é que paga? É o meu trabalho. Então você tem que entender. Vou viajar, mas é por você que eu tô indo, tá bom? Ah, então tá bom, amor. Vamos fazer uma oração? Pra Deus proteger sua viagem? Ai, que bonitinho. Pai, ora por mim, amor. Então tá bom. Senhor, meu Deus e meu pai, conceda uma viagem tranquila e segura para o meu marido. Ah, amém, senhor. Protege ele de toda ansiedade, de toda tentação. Glória, senhor. Que se alguma mulher aparecer na frente dele, meu Deus, torna ele potente. Epa. E que se ele tá pensando em me trair, meu Deus, que a amante dele morra. Ih, caralho. E se ele cometer adultério, que ele morra ali mesmo. Não volta, não. Ô, Glória. Amor, sua oração foi tão linda, tão poderosa. Quer saber? Não vou viajar mais. Domingão, ó, é nóis junto lá com sua mãe. Fechou? Te amo, amor. Ah, o poder da esposa que ora. E aí E aí E aí E aí